Os ensaios começam. Muita atenção, roteiro do texto nas mãos e o cuidado nas falas dos personagens para a apresentação. A Via Sacra é o EP12 exercício na prática de oração durante a quaresma, recordando a paixão de Cristo, meditando o sofrimento de Jesus. Os fiéis de Nossa Senhora do Rosário iniciaram hoje os ensaios da Via Sacra, no qual demonstra o sofrimento de Jesus Cristo carregando sua cruz, percorrendo o caminho do Tribunal de Pilatos até o Monte Calvário. Os ensaios, para quem está começando agora, ainda é novidade. Conhecer um pouco da realidade de Jesus Cristo é algo inédito e também um aprendizado em ser um dos participantes na dramatização. Alegria, emoção e nervosismo também um pouco. É muito importante estar fazendo um trabalho que, além de ser da igreja também, vai apresentar a palavra do Senhor e a vida de Jesus Cristo no sofrimento. Sim. Principalmente para a minha família também, que é dessa igreja. O que você espera conhecer e aprender aqui durante os ensaios e durante a apresentação? Um pouco mais sobre a vida de Jesus. Mesmo com muitos anos nas apresentações da Via Sacra, cada ano vem sempre como um recomeço. E fazer parte, e também, do papel principal que é de Jesus Cristo, se caracterizar no personagem e na dramatização é uma responsabilidade e também uma mistura de sentimentos. Para mim é sempre muito gratificante a gente poder passar a mensagem de uma pessoa que representou muito para nós enquanto vida humana, mas só que ao mesmo tempo se mostrou divino também. Então, para mim é muito gratificante, eu me sinto feliz e também espero dar meu máximo para poder representar bastante, muito bem esse papel. Já teve outros papéis além de Jesus Cristo que você já fez na Via Sacra? Já, já, já. Já fui Pilatos, já fui Pedro, já fui Anjo e agora estou fazendo mais um ano o papel de Jesus. Eu creio que esse já é o meu quinto, quinto, não tenho muito bem a memória, mas é quinto, quarto ano mais ou menos que eu estou aqui na Via Sacra junto com o pessoal da igreja. Em prol dos seus amigos aqui, que estão nesses ensaios da Via Sacra, qual é a sua expectativa no seu papel para eles? A expectativa é sempre muito grande, até porque a união da gente é muito forte e eles também se empenham bastante para poder demonstrar o que eles vão fazer. Então, a gente se empenha, eu me empenho para poder passar para eles o meu papel e eles se empenham para poder passar o papel deles muito bem para mim também. As orientações são passadas passo a passo, pois a trajetória não é curta e nas cenas exigem mais orientações e também mais esforços nas cordas vocais. Organizar a equipe não é fácil, pois trabalhar com jovens se torna um pouco difícil, mas não é nada impossível. Esse é o desafio da coordenação da dramatização da Via Sacra. Cada ano é uma expectativa diferente, até porque a gente agrega muitas pessoas e a cada ano vem pessoas novas. Então, a gente praticamente faz um trabalho de recomeçar sempre aquelas pessoas que já estão há mais tempo conosco, elas nos apoiam, nos ajudam nesse processo de auxílio para esses que são mais novos. Mas é muito gratificante ver gente nova, ver fogo novo, pessoas trazendo todas as suas expectativas também que agregam para a gente que já estamos aqui há muito tempo. Comparando os alunos hoje no primeiro ensaio, você tem uma expectativa de como vai ser a apresentação deles nas ruas? Olha, assim, a gente não faz muito essa... não cria ainda muita expectativa, para falar a verdade, no primeiro ensaio. Porque assim, muita coisa vai ser melhorada. A gente ouve, a gente faz as audições, a gente passa texto. E como os nossos textos são um pouquinho com palavras bem tradicionais, bem daquela época mesmo, então elas não se adequam muito à linguagem da juventude. Então a gente faz essa leitura primeiro, para que eles possam se inteirar do que eles vão fazer, do tipo de leitura que eles vão fazer, para poder passar uma verdade. Então assim, como foi o primeiro ensaio, para o primeiro ensaio de fato foi bom, de fato foi bom. Entendeu? Mas claro que eles irão melhorar muito. Até porque é para isso que servem os ensaios, para que haja um crescimento a cada ensaio, a cada momento. Então a gente espera que eles possam estar se desenvolvendo bem melhor. Mas que já está bem, está, para o primeiro momento. Até porque a gente já deu antes os textos para eles poderem ler em casa, poderem estudar. Mas a gente espera que melhorem sim.